Música Quando a gente para para refletir sobre o perfil dos meios de comunicação de massa no Brasil, a gente percebe por que tanta euforia com o surgimento da internet e por que tanto otimismo, alguns autores vão cunhar o termo de ciberotimismo, por que tanto otimismo com o surgimento da internet? Se colocarem nos debates da sociedade via meios de comunicação de massa, todos esses atores passam a ter voz, todos esses atores passam a ter um ambiente para se encontrar, para corroborar seus pontos de vista, para dividir as suas angústias e também para se organizar. Veja a primeira guerra árabe, veja os movimentos dentro das manifestações de junho, que começam na internet, eclodem, vão para as ruas. Desde 1994 há uma polarização intensa entre PT e PSDB no nosso país e a gente verifica que a partir da reeleição da Dilma não há uma grande aceitação, não se tem uma aceitação, não digo grande aceitação, uma mínima aceitação da vitória da Dilma. Então se cria no país um clima de terceiro turno, parece que estamos num terceiro turno, porque houve uma legitimidade pequena conquistada a partir das urnas e a gente verifica que existiam alguns discursos arraigados na sociedade que eles não eram externalizados. E é a partir do momento que alguns grupos passam a se apropriar das redes sociais que esses discursos são externalizados. Então, as manifestações de junho, elas se iniciam esses debates na internet, há uma discussão que, olha, não é pelos 20 centavos, há todo um sentimento de insatisfação que começa na rede social, mas que a transcende, vai para as ruas e fica um clima quase permanente de insatisfação com a política, mas também com o governo, o governo chega às suas mais baixas taxas de aprovação da história do nosso país. E a gente percebe que esse movimento todo é bastante utilizado pela oposição à Dilma. Então há uma apropriação bastante inteligente, bastante articulada, planejada, de apropriação da internet e das redes sociais para explorar esse clima de indignação e de insatisfação política da população. E aí